Olá, tudo bom com você? Eu sou a Ruthiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Estou aqui novamente para dar continuidade a essa série de modelagens com o tema vestidos. Se você perdeu os outros modelos da série, basta clicar aqui em cima para assistir. Vou utilizar os moldes da blusa base e da saia base e também essa régua escalada para fazer essa modelagem. Todos os links eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Para o vídeo não ficar longo, eu já dei uma adiantada na modelagem, mas vou te explicar o que eu fiz aqui. Primeiro, eu tracei uma linha reta, peguei o molde da blusa base, copiei ele somente até a linha da cintura. Então, para isso, eu dobrei essa parte aqui, encostei o centro frente da blusa nessa linha marcada aqui. E aí, copiei todo o molde. Peguei a saia base, encostei o centro frente dela nessa linha traçada. E aí, eu encosto a lateral da saia na lateral da blusa. Encosto bem certinho lá e marcando aqui o centro frente da saia na linha. Para ficar certinho a pence da saia com a pence da blusa, eu tenho um buraquinho aqui no final da pence, ó, e aí eu venho aqui no papel, encosto lá e marco. Depois, eu estiquei essa linha do centro aqui da pence da blusa até a marcação que eu fiz do final da pence da saia. E aí, eu só liguei os pontos daqui aqui e daqui aqui. Para facilitar a explicação, também tracei a linha da cava, que na minha blusa base está sem ali. Então, é só encostar o esquadro nessa linha aqui, encostar lá no final da cava e traçar uma linha. Na saia também, eu tracei a linha do quadril. O modelo que eu escolhi é um vestido tubinho com recorte princesa. Esse recorte, ele começa mais ou menos no meio da cava, passa pelo ápice do seio, vai até a linha da cintura e chega até o final do vestido. Vou começar medindo do final da pence até essa linha traçada, quanto que dá. No meu caso, está dando 10 cm. Vou pegar esse valor e colocar aqui na barra do vestido, a partir dessa linha pra lá. E agora, eu vou traçar uma linha reta, pegando desse ponto aqui do final da pence, até o ponto marcado aqui na barra do vestido. Agora aqui, eu vou descer o decote, o valor que eu quero. Eu não copiei o raio do seio aqui no vestido, mas eu tenho ele aqui na base. Então, eu posso ter aqui como referência o valor que eu quero. Digamos que eu queira descer aqui 10 cm. Aí, eu venho aqui na base e olho aonde que dá os 10 cm, se ele pega muito perto do seio ou não. Então, eu tenho essa referência olhando aqui na base. No meu caso, eu vou descer 10 cm, mas não vai pegar na altura do seio. Olha. 10 cm, está dando um pouco acima do raio do seio. E aí, você desce o valor que você quer. Vou marcar aqui, a partir do decote pra baixo, os 10 cm. Vou entrar reto 1 cm, pra não dar bico. Eu não quero o decote muito rente ao pescoço aqui na linha do ombro. Então, eu vou afastar aqui um valor que eu quiser. E aí, você vê quanto que você quer aí. No meu caso aqui, eu vou colocar 2,5 cm. Isso é opcional. Aqui no final do ombro, a mesma coisa. Você pode deixar aqui, rente ao ombro como está. Rente ao braço, aliás. Ou entrar o valor que você quer. Aqui, como sugestão, eu vou colocar 3 cm. O vestido tubinho é o modelo mais rente ao corpo. Por isso, eu não vou alargar nada aqui na lateral. Porém, eu gosto de descer um pouquinho a cava. Então, a partir aqui da cava original, eu vou descer aqui 1 cm. E vou retraçar a cava. E vou tomar cuidado de não entrar muito aqui nessa parte mais afundada. Vou fazer a cava sem entrar muito aqui. Também, vou aproveitar e fazer a ligação do decote. Pegando o finalzinho da marcação aqui, até o ombro marcado ali. Agora, eu vou fazer o desenho do recorte princesa. Existem algumas formas de se fazer esse desenho. Tem pessoas que gostam de medir, né? Vou até usar essa régua aqui, porque ela é maleável. Mas, usa a fita métrica e mede a cava. Assim. A nova cava que eu fiz aqui. Dessa forma. E aí, marca o meio dela. Tem pessoas que traçam reto assim, ó. E aí, vê qual que é o meio. No meu caso aqui, tá dando 22. Aí, o 11, que seria o meio. Então, vem e traça reto assim, ó. Eu, particularmente, gosto de ir no olho mesmo. Eu vou fazendo, refazendo o desenho, até achar um modelo que fica mais bonitinho. Então, eu pego mais ou menos aqui do meio mesmo. Vou traçando mais arredondado até o ápice do seio, ó. Isso, é, meio que você vai desenvolvendo o olhar, né? Tem modelos que são um pouquinho mais pra baixo. Tem outros que são um pouquinho mais pra cima. Isso também interfere muito, não. Agora, eu vou transferir a pence para o recorte. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse processo. E eu já tenho vídeos aqui no canal explicando sobre transferência de pence. Eu vou deixar aqui em cima pra você assistir. Mas, é bem simples. Quando eu abrir aqui o recorte e fechar a pence, o valor que está na pence passa para o recorte, mantendo o volume que o vestido precisa pra acomodar o corpo. Só que, antes de abrir o recorte, eu devo marcar as partes pra não ter dificuldade depois. Então, aqui, eu vou colocar centro-frente e lateral-frente. Aqui, também, no ápice do seio, eu gosto de dar um risquinho assim, ó. Pra facilitar na hora da montagem. Outra coisa super importante, também, antes de cortar, é marcar o fio do tecido desse lado de cada peça. E aí, é só você pegar a régua, encostar nessa linha aqui. Assim. E traçar o fio do tecido. Como eu já disse em outro vídeo, eu não gosto de marcar o fio do tecido pequenininho. Eu gosto de marcar ele bem grande, pra facilitar na hora de marcar no tecido. Bom, agora, eu vou retirar o excesso de papel que está aqui, pra facilitar eu te mostrar a transferência de pence. Já retirei o excesso de papel que estava em volta, deixando somente um pedaço aqui na cava e na lateral, porque pode ser que eu precise refazer a cava e a lateral. Então, agora, eu vou abrir o recorte e fechar a pence. Vou virar o vestido, assim, pro meu lado, pra facilitar o manuseio. Você viu que eu abri somente até o ápice do seio? Porque eu quero te mostrar como vai ficar o volume na peça. Mas, depois, eu vou recortar até embaixo. Aqui na lateral, ele deu uma espécie de dentinho. Então, eu vou pegar a régua e encostar ali no final da cava, e encostar na lateral e riscar reto pra tirar esse dentinho que tá ali. É bem pouquinho, mas pode ser que o seu dê mais. Então, você já sabe tirar aqui e fazer a correção. Quase não aparece aí no vídeo, mas tem um dentinho aqui, ó. Porque eu botei fita adesiva e não vai marcar. Aqui não vai precisar de acertar nada. Então, eu vou tirar o excesso de papel que está aqui. Eu colei aqui o recorte com fita adesiva pra simular aqui como se fosse a costura do recorte. Só pra você conseguir visualizar o volume que fica aqui, mesmo fechando a pence, o volume continua no recorte. Peguei um pedacinho de tecido só pra simular aqui um seio, e vou colocar aqui embaixo, olha. Consegue ver que tem um volume aqui? Baixei um pouco mais a câmera pra ver se fica melhor a visualização. Então, na hora que você costurar a parte da frente com a parte das costas, o volume vai continuar aqui, ó. Tanto que aqui fica um pouquinho levantado por conta do seio. Mas, mesmo fechando a pence e deixando o recorte, o volume continua aqui, ó. Espero que tenha dado pra você visualizar o que eu quis mostrar. Mas, se você não conseguiu ver aqui, faz o teste aí na sua casa, pra você ver como que continua com o volume aqui no recorte. Bom, agora eu vou terminar de recortar o recorte. Só que aqui na pence da cintura, eu tenho que tomar um cuidado aqui, pra não dar nenhuma quina. Então, eu vou cortar, mas eu vou harmonizar essa quininha que fica aqui, ó. Os dois lados. Então, agora eu vou terminar de cortar, respeitando a curvatura que eu fiz aqui. Até embaixo. Então, a pence que tinha aqui na cintura também não existe mais. E aí, eu tenho duas partes. Duas partes do centro frente e a lateral da frente. O nosso corpo não tem quinas. Então, nos pontos da modelagem, onde se formar quinas, você deve fazer uma curva harmoniosa. Foi o que eu fiz aqui no recorte, onde era a pence. Eu refiz a linha aqui, formando uma curva harmoniosa. E também aqui na lateral da saia, no encontro da saia com a blusa. Costuma dar uma quina. Então, você refaz a linha ali. Outro ponto que eu vou fazer uma curva harmoniosa, é aqui, ó. No ápice do seio, ficou formando um bico. Então, eu vou refazer a linha, deixando uma curva harmoniosa. O molde frente já está finalizado. E é bom que você dê piques na peça pra facilitar a montagem do vestido. Você vai dar esses piques na linha do quadril, da cintura e no ápice do seio. Quando eu refiz a curvatura aqui, do ápice do seio, a marcação que estava aqui acabou sumindo. Então, você refaz novamente a marcação. Como a pence tá dobrada aqui, você sabe onde que é o finalzinho dela, ó. Essa parte vai casar com essa. E aí, desse lado de cá, que é a lateral frente, você vai dar piques dos dois lados, ó. Dos dois lados da linha do quadril, da linha da cintura. Já no centro frente, não precisa dar os dois lados. Eu acabei fazendo aqui, porque eu errei. Mas, é só aqui, ó. Nesse lado e nesse lado. E aqui já estava marcado, também você vai dar o pique ali. Porque essa parte vai casar com essa, ó. Aqui é a dobra do tecido. Então, não precisa de dar piques. Eu já anotei aqui todas as informações necessárias do molde frente. Então, essa parte aqui, que é o centro frente, você vai cortá-la no tecido dobrado uma vez. Coloca o nome da peça. E essa linha aqui do centro frente, eu vou usar como fio do tecido. Ou eu posso encostar a régua nela, assim. E riscar no papel o fio do tecido. Essa parte de cá, que é a lateral frente, você vai cortá-la duas vezes no tecido. Por quê? Eu preciso ela pra um lado direito e pro lado esquerdo. E essa linha aqui, eu já havia colocado anteriormente, que é o fio do tecido. Não esquece de colocar o nome na peça. E agora, vamos pra parte das costas. Eu já dei uma adiantada na modelagem costas, mas vou te explicar o passo a passo. Primeiro, eu risquei uma linha reta. Peguei a blusa base costas. Dobrei até a linha da cintura. E copiei toda ela, inclusive, com a pence. Peguei a saia costas. E aí, no meu caso, que eu tive que virar pra cá, porque ela está na posição contrária da blusa. Encostei centro costas nessa linha. E lateral da saia com a lateral da blusa. E aí, copiei toda a saia. A minha saia tem um furinho aqui no finalzinho da pence. Então, eu marquei esse furinho no papel também, encostando bem certinho ali e marcando o furinho. E aí, depois eu estiquei essa linha do centro da pence da blusa até a marcação do furinho que eu havia feito. E aí, eu liguei os pontos daqui aqui, daqui aqui. Depois, eu peguei essa pence, suspendi ela um pouquinho, pra ela ficar na altura do seio. Então, é só pegar a blusa base, encostar ali, cava com cava, e fazer a marcação da altura do seio. Que no meu caso, aqui também tem um buraquinho. Isso tudo facilita na hora de marcar no molde. E aí, eu só religuei a pence que desmanchei que tava anteriormente, né? E aí, liguei os pontos daqui aqui, e daqui aqui. Aqui nos ombros e na cava, eu tenho que fazer a mesma modificação que eu fiz na frente. Então, na frente eu desci um centímetro, na cava, aqui também eu tenho que descer. Entrei três centímetros do ombro pra dentro, e no decote aqui, dois centímetros e meio. Essas referências tem que ser igual a frente, porque tem que casar com o molde da frente. Já aqui no decote, eu posso descer o valor que eu quiser. Como sugestão, eu tô descendo aqui cinco centímetros. E aí, é só fazer o desenho do decote e da cava. Aqui nas costas, você tem duas opções. Deixar o recorte princesa somente na frente, e manter só a pence nas costas. Ou seja, não fazer o recorte princesa nas costas, ou fazer o recorte princesa nas costas, que é o que eu vou fazer aqui. Então, pra fazer o recorte, qual é o procedimento? É o mesmo do da frente. Você vai medir aqui do final da pence, até o centro costas, e colocar esse valor aqui na barra. Vai ligar com linha reta desse ponto a esse. E depois, desenhar o recorte, seguindo aquele padrão que eu fiz lá na frente. Você faz no olho, ou você mede aqui, conforme eu falei lá na frente. Aqui tem uma facilidade que não tem que transferir pence, porque a gente não tem busto nas costas. Então, é só fazer mesmo o desenho, riscar até aqui embaixo, e depois recortar as partes, eliminando a pence. Antes de recortar, você vai medir a lateral da frente com a lateral das costas, pra ver se tá batendo certinho. Se não tiver, você tem que acertar. No meu caso, tá batendo certinho. E aí, também aqui na pence, você dá aquela harmonizada na curvatura, igual eu falei lá na frente. E agora, é só recortar. E aí Depois de cortar as partes do molde costas, você vai encostar uma na outra assim, alinhando. Linha do quadril, linha da cintura, e onde encostar uma parte aqui na outra, você dá um risco. Você pode fazer isso também antes de recortar o molde. E aí, você dá piques nas partes igual na frente, coloca o nome na peça, e quantas vezes você vai cortar. No caso aqui, é o centro costas, você vai cortar duas vezes, porque precisa de ter uma abertura aqui no centro costas, pra você conseguir vestir. Normalmente, você coloca um zíper. Então, até escrevi aqui, zíper. Essa linha aqui é o fio do tecido. E essa parte de cá, você vai cortar duas vezes também. E assim, está finalizado a modelagem do vestido tubinho com recorte princesa. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Não saia sem assistir os dois vídeos de indicação que eu deixo aqui na tela. Fique com Deus, até a próxima, tchau!